Eu queria um pouquinho de espaço O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são trinta milhões de crentes espalhados em nosso país Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxerrou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Mas se você não fala em línguas vai falar Mas se você nunca orou vai ter que orar Mas se você chegou aqui pra atrapalhar Pode sair senão o fogo vai queimar É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Mas se você chegou aqui Busca poder Tenho certeza que você vai receber O mundo fala, o sudo ouve, o cego vê Porque o nosso Jesus tem poder Porque o nosso Jesus tem poder É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Toda tristeza e todo mal tem que sair O crente ora, o inimigo vai fugir Não tem demônio que suporte esta luz Vai ser expulso pelo sangue de Jesus É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Nunca mais vou sofrer Nunca mais vou chorar Nunca mais eu vou sentir tristeza Dentro do meu peito Nunca mais vou sozinho Jesus Cristo pegou em minha mão Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Nunca mais solidão Nunca mais solidão Nunca mais solidão Jesus Cristo fez sua morada No meu coração Nunca mais solidão Nunca mais solidão Jesus Cristo fez sua morada No meu coração Nunca mais solidão Nunca mais solidão Vou chorar, nunca mais eu vou sentir tristeza dentro do meu peito Nunca mais vou sozinho, Jesus Cristo pegou em minha mão Vou gritar pro mundo inteiro ouvir, nunca mais solidão Nunca mais solidão, Jesus Cristo fez sua morada no meu coração Nunca mais solidão, nunca mais solidão Jesus Cristo fez sua morada no meu coração Nunca mais solidão, nunca mais solidão Jesus Cristo fez sua morada no meu coração Nunca mais solidão, nunca mais solidão Jesus Cristo fez sua morada no meu coração Jesus Cristo fez sua morada no meu coração Eu tenho um amigo que muito me ama Aonde ele chega, ninguém mais reclama Eu tenho um amigo que é poderoso Seu nome é forte, é maravilhoso Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Eu tenho um amigo que sempre anda comigo Eu tenho um amigo que sempre anda comigo Por onde eu vou, ele nunca me deixa sozinho Este amigo é grande e fiel companheiro Entregou sua vida por mim, pelo mundo inteiro Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Eu tenho um amigo que sempre anda comigo Por onde eu vou, ele nunca me deixa sozinho Este amigo é um grande e fiel companheiro Entregou sua vida por mim, pelo mundo inteiro Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu quero mais Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Seu nome é Jesus, o príncipe da paz Quanto mais eu busco a ele, cada vez eu busco a ele, cada vez eu quero mais Amém Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Cantarei aleluia Cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Se ouvir a voz de Deus falar Pare um pouquinho pra escutar Algo diferente Sei que pode acontecer Porque este Deus Este Deus é de poder Quando Ele fala Tudo fica diferente O céu se abre, a terra treme Tudo acontece Quando Ele fala Quando Ele fala O surdo começa a escutar Tudo isso acontece O diabo redesce Quando Ele fala Algo diferente Sei que pode acontecer Porque este Deus Este Deus é de poder Quando Ele fala Tudo isso acontece Tudo isso acontece O diabo obedece Quando Ele fala Quando Ele fala Quando Ele fala Quando a igreja Quando a igreja está buscando O poder de Deus Pedindo a misericórdia Eu vejo os céus abertos E o anjo O fogo cai 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 E toda a igreja reunida Clamando ao Pai Já sentimos Que este fogo Que este fogo Ninguém Ninguém este fogo Ninguém este fogo Vai suportar E quando Aqui na terra Este fogo Se final Sabemos Que no céu Irá Continuar O fogo O fogo cai O fogo cai O fogo cai O fogo cai E toda a igreja Reunida Clamando ao Pai O fogo cai O fogo cai O fogo cai O fogo cai E toda a igreja Reunida Clamando ao Pai E toda a igreja Reunida Clamando ao Pai E toda a igreja Reunida Clamando ao Pai Se alguém bater sua porta E ver que ninguém atendeu Será que não está sendo a volta do Filho de Deus Você vai dizer que bateu Que insistiu e ninguém atendeu Será que já não foi a volta do Filho de Deus Ele voltou 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 pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Alguém chega logo correndo Em um desespero profundo Dizendo sumiu o meu filho que estava dormindo Naquele momento de dor Naquele momento de dor O mundo começa a sentir E o povo gritando bem alto Dizendo assim Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Se alguém bater sua porta Ele voltou Limbote Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração E ofereço inteiramente para Ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar no que eu era E volto a pensar no que Tu fez por mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração E ofereço inteiramente para Ti, Senhor Senhor, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar no que eu era E volto a pensar no que Tu fez por mim Senhor, Senhor Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não saio minutos sequer do meu pensamento Eu não vivo sem você Não consigo te esquecer Viver longe de você não é viver Você veio me trazer felicidade Não consigo esconder esta verdade Você foi a pessoa certa que Jesus iluminou Para sempre eu vou te dar o meu amor Uh, 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 uh você, não consigo te esquecer, viver longe de você não é viver, você veio me trazer felicidade, não consigo esconder esta verdade, você foi a pessoa certa que Jesus iluminou, para sempre eu vou te dar o meu amor, você veio me trazer felicidade, não consigo esconder esta verdade, você foi a pessoa certa que Jesus iluminou, para sempre eu vou te dar o meu amor, você foi a pessoa certa que Jesus iluminou, para sempre eu vou te dar o meu amor. Você orou Você chorou Você orou Você chorou Você pediu O seu louvor chegou lá no trono de Deus Você orou Você chorou Você pediu A sua oração Jesus Cristo Já ouvi Só Jesus Cristo Pode fazer Na sua vida A milagre acontecer Jesus Jesus vai mandar poder vai 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 Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder, Jesus vai mandar poder Vai, 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 Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Quando a trombeta tocar Meu pai não sei onde estará Mas quando a trombeta tocar Eu vou encontrar Quando a trombeta tocar Minha mãe não sei onde estará Mas quando a trombeta tocar Eu vou encontrar Quando a trombeta tocar Eu quero te ver Eu quero encontrar Com minha mãezinha Que tanto orou por mim Quando a trombeta tocar Ouvei meus irmãos Que eu nunca vi E junto com eles no céu Pra sempre vamos sorrir Quando a trombeta tocar Meu pai não sei onde estará Mas quando a trombeta tocar Eu vou encontrar Quando a trombeta tocar Minha mãe não sei onde estará Mas quando a trombeta tocar Eu vou encontrar Quando a trombeta tocar Eu quero te ver Eu quero encontrar Com minha mãezinha Que tanto orou por mim Quando a trombeta tocar Quando a trombeta tocar Ouvei meus irmãos Que eu nunca vi E junto com eles no céu Pra sempre vamos sorrir Quando a trombeta tocar Eu quero te ver Eu quero encontrar Eu quero encontrar Com minha mãezinha Que tanto orou por mim Quando a trombeta tocar Ouvei meus irmãos Que eu nunca vi E junto com eles no céu Pra sempre vamos sorrir Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Quando estou sofrendo Quando estou sofrendo Eu fico sozinho Chorando As lágrimas rolam no rosto Eu fico pensando Se Jesus me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Jesus me chama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu sinto Jesus bem perto Escuto Sua voz Ele me chama O meu coração O meu coração Ele me ama Ele me ama Eu fico feliz Eu fico feliz Porque a Bíblia diz E Ele me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz E Ele me ama Eu fico feliz Eu fico feliz Eu fico feliz Mais alto que o sol Mais alto que o sol Mais alto que a lua Eu quero morar Mais alto que o céu Além das estrelas Eu quero habitar Ó que alegria Quando eu lá chegar O hino da vitória Eu irei cantar Os anjos tocando A igreja cantando Que lindo será Lá eu quero ver O apóstolo João Quero ver Isaac E também Abraão Mas primeiramente Quero ver Jesus Que morreu na cruz Pra me dar salvação Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração A igreja daqui A igreja dali A igreja de lá Eu sinto Deus Em um só momento Em um só instante Irão se encontrar Ó que alegria Quando eu lá chegar O hino da vitória Eu irei cantar Os anjos tocando A igreja cantando Que lindo será Vai eu quero ver O apóstolo João Quero ver Isaac E também Abraão Mas primeiramente Mas primeiramente Quero ver Jesus Que morreu na cruz Pra me dar salvação Eu sinto Deus Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração No teu coração 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 A luta vem e passa A luta vem e passa É somente confiar em Deus Se o inimigo Se o inimigo atacar Querendo sua vida destruir Clame pelo sangue Clame pelo sangue Clame pelo sangue de Jesus Clame pelo sangue de Jesus O inimigo vai fugir Se ele de novo atacar Volte a acalmar Por esta luz Ele não aguenta se clamar Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Ele não aguenta se clamar Pelo sangue de Jesus Se o inimigo atacar Querendo sua vida destruir Pelo sangue de Jesus O inimigo vai fugir Se ele de novo atacar Volte a clamar por esta luz Ele não aguenta se clamar Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Ele não aguenta se clamar Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Ele não aguenta se clamar Pelo sangue de Jesus Glória Glória! Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Glória! Glória! Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Juntinho com o Senhor Quando Cristo vier buscar a igreja Para um lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender nem falar O que está acontecendo? Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender nem falar O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo da glória E o povo desapareceu Glória Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o hino da vitória Lágrimas que descem pelo rosto De quem tem amor Fica preocupado até pensando Que Deus te deixou Quando a tempestade Vento forte vem te abalar Parece que o Deus do universo Veio te deixar De madrugada Chora sozinho Tanta tristeza No seu caminho Nesta hora o meu Senhor Com você vai falar Filho meu Estou contigo Nunca vou te abandonar Nem que o mundo se levante Pra querer te derrubar Eu estarei ao teu lado Pronto pra te ajudar Paraíso 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 É a cidade mais linda Que está te esperar Paraíso Paraíso Nesta cidade bonita Você vai morar Eu estarei ao meu Senhor Eu estarei ao meu Senhor Nunca vou te abandonar Nunca vou te abandonar Nem que o mundo se levante Pra querer te derrubar Para querer te derrubar Eu estarei ao teu lado Paraíso Pronto pra te ajudar Paraíso 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 É a cidade mais linda Que está te esperar Paraíso 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 É a cidade mais linda É a cidade mais linda Que está te esperar Paraíso 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 Nesta cidade bonita Você vai morar Nesta cidade bonita Nesta cidade bonita Você vai morar Nesta cidade bonita Vai morar Vai morar Vai morar Você viu aquele homem Que chegou até a lua Passou no fantástico Eu vi no fantástico Você viu aquele homem Que trabalha com magia Passou no fantástico Eu vi no fantástico Mas quando Jesus Faz milagres Não pode mostrar Por que será O verdadeiro fantástico É Em Jesus Cristo Curar Você viu aquela moça Quer saber o seu futuro Passou no fantástico Passou no fantástico Eu vi no fantástico Você viu o feiticeiro Que trabalha o tempo inteiro Passou no fantástico Eu vi no fantástico Eu vi no fantástico Mas quando Jesus Faz milagres Não pode mostrar Por que será O verdadeiro fantástico É Em Jesus Cristo É Em Jesus Cristo Curar Mas quando Jesus Faz milagres Não pode mostrar Por que será O verdadeiro fantástico É Em Jesus Cristo Curar O verdadeiro fantástico O verdadeiro fantástico Em Jesus Cristo Curar Fantástico É Fantástico Fantástico Ah 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 Uma criança abandonada Que sai sem destino Sem saber pra onde ir Levanta cedinho Anda o dia todo Mas no fim da tarde Não tem onde dormir Tantas crianças que sofrem Tantas crianças Que choram sem saber o que fazer Menino de rua Que vive abandonado Na beira da estrada Sem um pão pra comer Menino de rua Encontre uma saída Jesus te dá vida Deus ama você Levanta cedinho Anda o dia todo Mas no fim da tarde Não tem onde dormir Tantas crianças que sofrem Tantas crianças Que choram sem saber o que fazer Menino de rua Que vive abandonado Na beira da estrada Sem um pão pra comer Sem um pão pra comer Menino de rua Encontre uma saída Jesus te dá vida Deus ama você 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 Quando Jesus Cristo andava na terra Milagres operavam Na casa de Jairo aquela menina Ele levantava Todos os milagres que Jesus fazia Eu sou testemunha Eu vivia triste, ele chegou em mim E me deu alegria Se chegar a morte, Jesus chega na frente Diz eu sou a vida Se chegar a tristeza, ele está presente Trazendo alegria Não existem problemas pra Deus Não existem problemas Venha o que vier, Jesus está de pé Com as mãos estendidas É maravilhoso quando estou lembrando O que Jesus fazia Por onde passava, os mudos falavam E os cegos viam Jesus estava passando, o cego parte meu Gritando pedia Jesus Cristo orou, o cego no momento Viu a luz do dia Se chegar a tristeza, o cego no momento Se chegar a morte, Jesus chega na frente Diz eu sou a vida Se chegar a tristeza, ele está presente Trazendo alegria Não existem problemas Não existem problemas Não existem problemas Não existem problemas Vem ao que vier, Jesus está de pé Com as mãos estendidas Se chegar a morte, Jesus chega na frente Diz eu sou a vida Se chegar a tristeza, ele está presente Se chegar a tristeza, ele está presente Trazendo alegria Não existem problemas Não existem problemas Não existem problemas Vem ao que vier, Jesus está de pé Com as mãos estendidas Vem ao que vier, Jesus está de pé Com as mãos estendidas